E olha só, pais e responsáveis por crianças menores de 8 anos podem inscrever os seus filhos na recriação infantil da Sejuvel. Essa é uma oportunidade para que o público infantil se desenvolva aí nas atividades físicas de forma gratuita. O repórter Emerson Willian tem as informações. A Secretaria de Juventude e Esporte e Lazer aqui de Três Lagoas está com vagas abertas para a recriação infantil. E sobre esse assunto eu vou conversar com a Raira Freitas, que é coordenadora de desporto e lazer aqui do município. Raira, fala pra gente sobre a quantidade de vagas. É uma quantidade limitada ou é ilimitada? E se as vagas, as inscrições, na verdade, elas são gratuitas também? É, no momento a gente vai estar deixando abertas as vagas. Quando a gente vê que tem uma quantidade de alunos, por exemplo, tem 50 vagas. Fechou 50 vagas, a gente encerra. Aí, conforme os alunos não venham, a gente vai estar colocando outros nos lugares. Aí, a inscrição, você tem que vir aqui na Secretaria de Esporte, no Ginário de Casa da Acre Rocha. O pai trazer o documento da criança e o dele para fazer a ficha de inscrição e assinar, autorizando a criança a estar participando das atividades, que vai ser lá no Polio Esportivo Eduardo Milanês. Certa, que dia que vai começar esse projeto? A partir do dia 3 de junho. Aí, o horário vai ser das 13 às 15 horas, segunda, quarta e sexta. E tem uma faixa etária para essas crianças, né? Quais são? Você pode exemplificar para a gente? De 5 a 8 anos, vai estar participando no momento. É uma categoria que a gente não tem, que é algo novo para a Sejuvel. Porque essas crianças, elas não têm a oportunidade, na verdade, de ingressar em outras modalidades de esportes, né? Então, a Sejuvel está pensando para uma modalidade para essas crianças, para que elas sejam desenvolvidas em atividades físicas, é isso mesmo? Isso, a gente não tem essa categoria ainda e a procura tem sido grande. Essa categoria é... eles mais brincam do que jogam. A gente ia colocar uma categoria de futsal, mas no momento não compensa. Então, a gente vai estar fazendo várias atividades. Um dia a gente vai fazer futsal, um vôleizinho com eles, um basquete, um handball. Ou a gente faz umas brincadeiras, pula no cone, para que eles venham a desenvolver, né? A gente vê que a criança, não, ela já está apta a ir para outra modalidade. Aí a gente coloca eles em outras modalidades que a gente tem perante a Sejuvel. E são crianças, meninos e meninas que podem participar desse projeto, né? Ah, sim, meninas e meninos que queiram participar, tragam os pais aqui, né, para estar fazendo a fichinha e começar a participar dessa atividade que é algo novo da Sejuvel. E o projeto, ele se estende até que período? Ah, vai até dezembro. Até finalizar o ano, a gente vai estar com essas crianças, a atividade e todos os projetos da Sejuvel. Muito obrigado, Raiara, pelas informações. A respeito deste projeto de recriação, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.